Galera, se liga só, acabei de baixar esse jogo, ó, Deathloop. Achei lindo. Esse jogo tá disponível na Playstation Plus aí, galera, quem quiser baixar. Esse jogo aqui tá sendo bem falado aí, tá sendo bem comentado. Quer dizer, às vezes não. Galera, tá cheio de gente ali, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Já tem um cara aqui, ó. Mata. Ó. 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 Botei a cabeça dele. O cara terminou de matar. Caraca, mano. Toma. Que pouco. O cara tava errado. Nossa. Ó, toma. Que merda, hein? Ó. Ó. Caramba. O coro tá comendo. Por que tanta violência, rapaz? Que que... Já era. Ó, caramba. Correu? Não sei. Ó, os caras lá embaixo, ó. Ah, shit. Here we go again. Eu acho que houve tiro ali. Houve, teve tiro aí, velho. Lá embaixo, ó. Ó, só veja aí, ó. Carreira. Mais alguém? Ó. Aí, bem no coco. Padeceu. Vou pegar de surpresa, ó. Faz isso comigo não, velho. Ó. Vai, filhão! Vem no peito, caramba. É 13, porra! Aqui, galera, ó. O que vale a vida em um ciclo infinito? Bora! Carreira! Aqui, ó. Mais um. Eu tô louco. Tô pegando stealth. Ó. Uma desgraça! Ah, morre! Vou dar uma... Toma! Pega aqui! Pode fazer onde dá uma sacadora! Vai, vai, vai! Toma! Achamos o zóio dele de tiro. Ali... Encertando! Vagabundo! Você... Você vai morrer. Ai, porra! Porra, porra! Porra! Vou fazer o seguinte, mano. Um, dois, três! Toma aí, seu trouxa! Pega aí! E morreu! Mais um! Toma! 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 É... Morre, porra! Morre, sua mulher! Eles morrem em sono! Nossa, cortei o braço dela, mano! Olha lá! É louco, cara! Vamos lá! Próxima missão, galera! Acho que a missão é morrer! Esse jogo aqui, mano! Esse jogo é... É doido! É mais ou menos! Toma! Estou de medo! Toma! Cortei a cabeça! A chora é uma capivara! Vem, vem, vem! Pode vir! Pode vir! Tá bom! Vamos lá! Ah, tem tudo! Aê! Ô, caramba! Hã? Ela tem brindagem! Tá, e outro abrigo! Vamos lá! Pode matar com o facão! Meu Deus do céu! Vamos lá! Ó! Tem que ser no stealth! A missão já era! Eita, tá lotado, mano! Aí! Carrega, caramba! Carrega! Oi, meu chapa! Carrega! Nossa! Você tá aqui, tio, cara! Isso é coisa do satanás? Não, isso pode ser, não! Uma porra! Caraca, eu vou morrer! Toma, toma! Você é louco, meu irmão? Sabe daqui, meu irmão! Nossa, cortei a cabeça! Caramba! Toma, de novo! Toma! Aqui, ó! Maldem! Toma! Nossa, eles usam massa! Sai, sai, sai! Aqui, ó! E a saco batendo na bunda! Nossa, cortei a cabeça! Vambora, mano! Já dou a munição cheia! Beleza! Fiz a limpa, mano! O que é isso aqui? Ó! Ó, um dos artifícios! Tem umas coisas que ficam brilhando, ó! Tem que sobreviver, mano! Nossa, é só não morrer! Opa, tem pessoas ali, ó! Ele tá ali, ó! Esse é o tal do Mula! Olha, eu tô vendo um cara ali, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! E recebe agora! Recebe agora! Nossa! Mano, dei longe, mano! O que é isso aqui? Ué? O que é isso aqui? Ah, máquina de café, pô! É! Desculpe! Vamos lá! Ele tá ali, ó! Tentando localizar esses criminosos! Ixi, olha quanta gente! Já avisei que vai dar merda isso! Bora! Vou matar a faca! Uuu! Você! Só, só mata a faca! Não, vem aqui! Papagão! Tá aqui! Uma vez, né? É claro! Uuu! Tem que ter algum interruptor aqui perto! Eita, mano! Pô, cara! De novo! Ah, shit! Here we go again! Tô com uma 12, mano! Ó! Bora! Pô! Se a parte! Ó! Nossa, tem dois tiros, mano! Não! Você vai ver, meu irmão! Ó! A vingança nunca é plena! Mata a alma e a envenena! Uuu! 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 Eu ia mal! Eu ia acertando! Uuu! Oi, meu chapa! Que... Uuu! Uuu! Toma! Nossa! E, ó! E, ó! Uuu! Toma! Mano! Oh, já era! Eu não sei o que fazer aqui! Parece que eu consigo passar no gelo aqui! Não! Ô, cara! Sobe! O gelo mata, mano! Sim, senhor! Vai, puta aí! Hihihi! Você parece burro! Ó! Eu tenho uma doida lá embaixo, ó! Complicou! Ah, shit! Here we go again! Se liga! Ah, eu já vai dar meu filho, ó! Caramba! Aqui, ó! 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 Surpreise, motherfucker! Hahahaha! 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 Você vai ver! Agora vai pegar pra cara! Ali, ó! Já era! Todo mundo morreu! Aqui, ó! Surpreise, motherfucker! Apega essa peça aí, viu? Hahahaha! Mas não, de cura! Hahahaha! 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 Ai, meu Deus! Hahahaha! 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 Toma, então! Toma, então! Olha lá! Olha só! Olha que... Legal! É isso! Ele tá parando! Hahahaha! water! Hahahaha! Hahahaha! Ahahahah! Hahahaha! Ahahahahahah! Hahahaha! Galera, espero que vocês tenham curtido aí, mano. Esse jogo é muito da hora. Eu gostei demais, galera. Espero que vocês tenham curtido esse game. O nome desse jogo, galera, é Dead Loop. Top demais, mano. Não esquece de se inscrever no canal aí galera, deixar o seu like, ativar o sininho aí para receber as próximas notificações E tamo junto galera, valeu, é nóis Acabou